As jogadoras do Santos manifestaram revolta com o retorno do treinador que foi denunciado por assédio. Cleiton Lima já treinou o time feminino do Santos por três vezes. A última passagem dele, no ano passado, foi marcada por uma polêmica. O técnico deixou o clube em setembro, depois que 19 atletas o denunciaram por assédio moral e sexual. Na época, Cleiton rebateu as acusações e disse que era vítima de calúnia e difamação. O Santos não justificou a volta do treinador.